Você é minha aluna, não entre nessa Você tem 19 anos e eu não interessa Esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura Você com fogo de milhões de hormônios E eu de fogo na maior secura Eu resisti o ano inteiro, fiquei na linha Vendo você na primeira fila, de mini saia e sem calcinha Deixei que agir como profissional no exato momento E que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento Já te expliquei alguma coisa que está fora do normal Nenhuma boa monitora, pra levar pau Te veram assim de joelhos, aos meus pés, vem me enxategar Impossível dialogar, com você falando assim de boca cheia Meu corpo não foi o primeiro Estou ciente Antes de mim você deu prazer A outro corpo, um corpo docente O que explica sua nota sem Botânica e literatura Menina, te conheço bem Já explorei toda sua cultura Nós não precisamos ser perfeitos Me guarde na sua lembrança Na minha vou guardar Seu par de feitos Eu tenho filhos, tenho mulher E não quero ter uma segunda Por isso se você me vir com ela Não belisque mais a minha bunda Vou repetir Alguma coisa que está fora Do normal Nenhuma boa monitora, pra levar pau Te veram assim de joelhos, aos meus pés, vem me enxategar Impossível dialogar, com você falando assim de boca cheia Alguma coisa que está fora Do normal Nenhuma boa monitora, pra levar pau Maior que não tem a verdade Que não quer se calar O que eu te ensinei é muito bom Mas não é matéria de vestibular